O que é a nossa comunidade? Olha, isso é uma grande importância para a nossa comunidade, né? Que há mais de cinco anos a gente vem sofrendo com esse descaso. Aqui não pega olho, não pega tinta, não pega claro. Ns operadores não pegam aqui. Coisas tão importantes, conquistas tão importantes, almejadas e desejadas pelo nosso povo de Itajupapo e por uma luta também deles. Nós temos documentos que comprovam isso, que o deputado Ricardo Costa foi a pessoa que iniciou, que procurou trazer, viabilizar essa antena aqui para Itajupapo, para beneficiar os moradores de todo o distrito. Isso para nós vai ser uma bênção muito grande. O deputado Ricardo Costa, a quem merece todos os lobos hoje diante da nossa luta, do nosso trabalho e sobretudo do desejo do nosso povo. E o deputado Ricardo Costa, ele tem trabalhado pelo povo. E que isso se consolidou neste documento, da solicitação dele junto a Vivo, mas também da publicação do diário oficial, da indicação dele para que em Itajupapo fosse instalada uma antena de telefonia móvel. Quem celebra essa vitória é o povo de Itajupapo. Nós apenas fizemos a nossa parte.